Tá quebrado em Boa Tem mais um lá em cima Aqui ó Boa parceira Adentro Monté yo Ahí te va Kinchulín Se va la hija de puta Tire, tire, tire Muerto NICE NICE YOU GOT HE'S WRONG Maybe rest Or Another guy dropped He's a 2 2 4 3 2 3 2 2 2 2 3 3 4 4 2 3 O que é isso? Obrigado.